Música Aqui na Comp Autopeças tem tudo para o seu carro, afinal de contas só aqui você encontra uma grande variedade Em peças, acessórios e produtos para o seu carro e ó, facilidade na hora de você pagar Você tem cartão de crédito, não tem? Então, você pode dividir as suas compras aqui na Comp em até 10 vezes sem juros E você que tem o cartão System Pharma, você pode dividir em até 5 vezes sem juros E claro, aproveitar as ofertas imperdíveis que a Comp Autopeças traz para você Ó, tá precisando de alarme? Então que tal este? Alarme Padlock, olha esse aí, é o Padlock Easy com dois controles Instalação grátis, apenas 10 parcelas de R$ 23,90 Tem aditivo orgânico Greenhead, apenas R$ 6,99 Kit limpeza 5 em 1 Comp Master E olha, para deixar seu carro ainda mais bonito, mais cheiroso Apenas R$ 19,90, mas você tem que aproveitar Porque esse preço, ó, acaba rápido, viu? Kit alto-falante da Bravox para você curtir aquela música que você gosta no seu carrão Esse é 6 por 9 O par, apenas R$ 159 E você pode comprar por telefone, olha que facilidade É só você pegar o telefone e ligar aqui para a Comp 3519-3333 Ou então, você pode acessar o site agora Autopecascomp.com.br Ou se preferir, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido Aqui na Comp em Sorocaba, que fica na Barcelona Avenida Paraguai, número 579 Vou repetir o telefone para você 3519-3333 É Comp Autopeças Você pensou a Comp Bem?